Muito bem, vamos abrir então para as perguntas e respostas. E aqui com a gente está o Juliano Stoutz. Ele tem as perguntas e você ainda pode enviar suas perguntas se você quiser. É o 659-8449-2409. Juliano, perguntas para o Valtemir. Bom dia, pessoal. Agradecer mais uma vez a presença de todos. Meu nome é Juliano Stoutz, coordenador da Estação de Pesquisa e Campo Novo do Paracis, local onde foram filmados vários ensaios para vocês estarem vendo aqui hoje. A gente vai estar respondendo as questões de vocês. Algumas perguntas a gente tentou juntar para ser mais breve possível. E se ficar algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato. A gente vai estar à disposição aí. Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Broguin. Ele está pedindo, Valtemir, o seguinte. Se as empresas de melhoramento, elas estão se preocupando em lançar materiais menos sensíveis, pensando em melhoramento, menos sensíveis à mancha alvo. Boa pergunta, Broguin. Bom dia, meu amigo. Obrigado por estar com a gente aí. Rodrigo, aparentemente não. A gente tem acesso a vários programas de melhoramento e é claro que a gente vê materiais com uma tolerância legal, mas juntamente com isso a gente vê materiais com suscetibilidade que, na minha opinião, eu nem lançaria para você ter uma ideia. Então, assim, às vezes estas cultivares são desenvolvidas em alguns locais muito distantes da nossa realidade e, possivelmente, essa intensidade toda de doença, ela acaba sendo vista quando o material está nos finalmentes. Então, do que nós temos visto, não, mas eu vejo que seria uma missão super importante para as empresas de melhoramento estarem pensando em desenvolver cultivares e, é claro, que a cultivar vai mudando e o fungo vai se adaptando um pouco ao longo do tempo. Tem alguns exemplos práticos com relação a isso, mas seria extremamente importante que, realmente, as empresas de genética nos ajudassem a encontrar materiais com todas as características que a gente deseja e que tivesse uma tolerância maior para manchalvo também, de novo, especialmente para o sistema soja-algodão. Juntando aqui a pergunta do Márcio Caires, de Alto Garças, A pergunta do Cristiano Fazenda Tamboril E é o seguinte, Valtemir, o pessoal está perguntando se você tem algum destaque dos multissítios pensando em manchalvo. A questão de estar misturando os multissítios aí na mesma aplicação, fazer junto, separado com o sítio específico. É questão, já pensando um pouco em manchalvo e cercós, para a questão de alguns produtos que ocasionam fito, injúrias que podem estar abrindo porta para doenças. O que você pode dizer aí? Márcio e Cristiano, não sei se eu entendi bem as questões de vocês, mas hoje, para a gente, está muito claro que multissítio deve andar junto com o sítio específico por uma série de razões. Por razões operacionais, não conseguir fazer em tempo todas as aplicações separadas, por questões de performance, porque a gente, por exemplo, se eu trabalhar com mancozeb isoladamente para mancha-alvo, a minha resposta e a minha impressão de eficiência do produto, ela é baixa. Quando eu trabalho associadamente aí com triazóis, com tebuconazol, com difenoconazol, com proticonazol especialmente, eu vejo que existe um efeito sinérgico muito maior do que trabalhar isso isoladamente. E um outro ponto importante que a gente falou em um desses vídeos também foi o seguinte, o mancozeb tem a capacidade de diminuir muito o efeito fitotóxico dos fungicidas, principalmente dos triazóis. Então, assim, eu tenho mais um benefício indireto, que eu só consigo explorar esse benefício quando eles estão em associação. Talvez, se eu entendia essa questão de vocês, é o seguinte, eu acho que ficou claro nos vídeos que o mancozeb é o produto multissítio líder para controle de mancha-alvo e o clorotalone é o produto líder para controle de cercóspora. E pode existir um determinado momento que eu precise ter os dois produtos dentro do meu programa de manejo. Se a pergunta, se uma parte da pergunta for essa, a gente está estudando isso agora para tentar entender se isso é compatível, para tentar entender se isso é sinérgico, para tentar entender se a dose realmente é essa, ou eu posso fazer algum ajuste pensando também em função de custo. Então, nesse aspecto, daqui a um tempo a gente deve ter esse tipo de informação, mas a resposta por enquanto é não. Nós não temos esses resultados ainda. Valtemir, o Fábio Queiroz, de Lajeado, Rio Grande do Sul, e o Júlio Taca, de Itapurá, estão com uma pergunta bem semelhante. Pensando em doenças que se manifestam em condições adversas, temos algumas novidades em questão de novas tecnologias em fungicidas, multissítios, sanitizantes, indetores de resistência, alguma coisa nesse sentido, de vindo de novo. E se o conjunto desses produtos podem estar agregando ou não? O que você tem visto, Valtemir? Ok. Puta vida, nós temos pessoas de longe aí nos assistindo. Obrigado pela participação. A gente tem todos os anos estudos com sanitizantes, com outros produtos, com nutrientes à base de cobre, alguma coisa à base de enxofre, alguma coisa biológica. Só que assim, isso é tudo muito preliminar ainda. A gente percebe que existem algumas contribuições, umas mais leves, outras um pouco maiores. Mas eu digo para vocês o seguinte, que pensando em complemento de fungicidas, sítio específico que nós temos aí, os melhores complementos são esses multissítios especificamente, vamos dizer assim, cada um respectivamente para a sua doença. Então, se eu quero ter uma contribuição melhor para acrestamento bacteriano, nós já dissemos, tem que ser produtos à base de cobre. A melhor contribuição para mancha-alvo são os multissítios à base de mancozebe e a melhor contribuição para cercóspera são os multissítios à base de clorotalonil. Então, assim, eu posso ter complementos com sanitizantes ou com determinados nutrientes ou indutores. Eles são menores que os multissítios, alguns contribuem mais, outros menos. Isso é tudo muito específico e nada disso substitui o papel dos multissítios, que é um grande problema que a gente enxerga isso no campo. As empresas, as pessoas, possivelmente, com uma velocidade um pouco maior do que deveriam, acabam fazendo uma substituição direta do multissítio por um produto desta ordem. E eu acho que nós devemos ter bastante cuidado, porque realmente as perdas são grandes e as respostas também são muito boas quando a gente trabalha com essas ferramentas de maneira correta. Então, essa substituição, na minha opinião, tem que ter resultado muito seguro, muito consistente, para realmente a gente fazer esse tipo de manobra aí, sob risco de a gente ter prejuízos, ter perda de controle. Valtemir, a Lini de Sapezal comentou a questão do milde, está aparecendo bastante aí, bastante gente comentando. Ela pergunta aqui se essa doença está sendo porta de entrada para outras doenças, se compensa posicionar uma aplicação focada nesse milde e o que a gente teria aí no mercado disponível para estar fazendo. Aline, tudo bem? Obrigado pela participação também. Eu vou tentar, eu não tenho experiência prática com controle de milde, mas eu vou usar uma informação do grande amigo Juliette, e uma vez eu liguei para ele especificamente por conta disso. Professor, milde está pegando, o que faz? Tem controle? Não tem? Então, assim, nós sempre entendemos que o milde não causa grandes danos, mas tem situações no campo que assustam, né, porque ele pega ponteiro de folha em fase jovem e tal, e a gente percebe uma área folhar perdida. E o professor Juliette me respondeu assim, clorotalonil e mancozeb são produtos que têm ação em milde, e eu entendo, Aline, que quando eu falava de cercóspora, que ela se aproveita de mancha-alvo, de bactéria, de fitotoxidez e assim por diante, as lesões de milde também são precursoras, são portas para entrar cercóspora depois, tá? Então, assim, se eu tiver uma intensidade muito grande de milde, na sequência eu vou ter infecção por cercóspora também. Então, eu vejo que em situações mais extremas, tá? E isso vai muito do nosso olhar, o uso de um desses produtos, né, segundo as informações que nós temos, não de experiência prática, elas podem contribuir na redução da evolução dessa doença, que, consequentemente, vai ajudar em uma menor infecção de cercóspora depois. Valtimir, a Cláudia Goddói está pedindo aqui, especificamente, pensando em cercóspora, se a agrodinâmica tem algum ensaio, algum trabalho, pensando, assim, em município separado, em município com sítio específico, pensando, assim, em números que podem responder em produtividade. Você teria alguma coisa para dizer? Quanto que pode estar agregando, quanto que pode estar perdendo? Cláudia Goddói, só gente de peso aqui hoje, hein? Obrigado, Cláudia, pela participação sua. O que nós percebemos aqui, Cláudia, é que o clorotalonil, principalmente, em primeiríssimo lugar, ele é a base do controle da cercóspora. Só que, assim, a gente tem um estudo de alguns anos, tem anos que você consegue isolar mais, tem anos que você consegue isolar menos a cercóspora, tem anos que tem mais severidade, tem anos menos. Então, assim, não é tão fácil quanto é para manchalvo, quanto é para feurgem, de você isolar os fatores e ver as respostas. E tem anos também que a gente percebe que a resposta do clorotalonil não é tudo aquilo que a gente esperava. Então, assim, apesar de estar claro para a gente que o controle da doença é no final do ciclo e que precisaria de, pelo menos, duas aplicações para aqueles materiais mais suscetíveis, tem momentos que a gente percebe que precisaria de uma contribuição e a gente enxerga essa contribuição, principalmente, misturando difenoconazol, misturando teboconazol, misturando, tem um triazol novo que chama mefentrifluconazol, que também tem dado uma contribuição. Então, assim, a gente está nesse nível de tentar entender o que mais complementa clorotalonil e o quanto que o mancozeb ajuda dentro desse contexto todo e tudo mais. Então, assim, o que a gente tem de informação de sítio específico que a gente entende é que alguns triazóis, e não todos, eles podem dar essa segurança em termos de residual e, em termos de complemento, ao clorotalonil ou ao mancozeb, que, na minha opinião, eles têm que estar presentes sempre quando a gente trata dessa doença. Valtemir, o Rafael Soares, de Londrina, ele comentou o seguinte, como foi constatada a diminuição da mancha arrolada com alguns tratamentos? O sintoma considerado da arrolada não poderia ser uma fase inicial da mancha alvo em algumas cultivares? Rafael Soares, obrigado pela participação, excelente pergunta. A gente está no campo aqui e não consegue trazer algumas respostas aí que talvez tivessem que estar dentro de uma academia, de uma universidade e assim por diante. Mas eu entendo praticamente dessa forma. Eu fico me perguntando se isso não é doença, né? E vocês viram lá e seria excelente que vocês vissem isso no campo. Por que que na testemunha estava cheio de mancha aureolada e por que que na parcela tratada e bem tratada não tinha praticamente nada? Era, assim, impressionante de ver, Rafael. Eu acho que nós nunca vimos isso com tanta clareza e com tanta intensidade. Então, assim, eu fico me perguntando, será que não é uma outra forma da doença se manifestar? Será que não é um sintoma inicial diferente? Será que não é uma hipersensibilidade? Enfim, eu estou muito nessa linha, vendo aquilo que a gente viu no campo. Porque se não é uma doença, se é um distúrbio, por que que ela é tão diferente em diferentes tratamentos ou em diferentes ambientes para uma mesma variedade? Ela não teria que ter uma homogeneidade maior, né? Por que essa diferença toda? Então, assim, possivelmente sim, eu estou nessa linha, mas a gente precisa de ajuda, né? Precisa avançar um pouco mais para tentar responder isso. E a gente, aqui em Saio de Campo, a gente não consegue evoluir além disso que a gente está reportando aqui. Valtimir, para fechar, a gente tem uma pergunta aqui da equipe dos agrônomos da agrodinâmica. Pensando-se na necessidade e eficiência do Proto-Conasol e a grande exposição por várias empresas está vindo com o Proto, as indústrias têm alguma preocupação? Você teria uma preocupação grande com a eficiência, queda, possível queda de eficiência desse Proto? E qual que seria, na sua opinião, uma durabilidade dessa molécula aí com o grande problema que a gente tem com manchalva aí na região? Juliano, vocês capricharam nessa pergunta dos seis aí. Eu acho que é uma preocupação grande, eu tenho dito nas nossas rodadas aí que se o Mato Grosso, se o Parecis perder o Proto-Conasol em termos de eficiência, eu não sei o que vai ser do sistema soja e algodão e eu não sei o que vai ser dos materiais mais sensíveis à mancha-alvo num sistema soja-milho, porque não pense que a gente só tem perdas por mancha-alvo em área de algodão, tá? Nós temos materiais aí que a gente gosta muito, poderia listar, mas iria demorar e que são suscetíveis à mancha-alvo também. A perda de Proto-Conasol nesse nosso contexto seria um negócio gravíssimo porque o que vem depois de Proto-Conasol vem com controles muito menores, tá? Previsão de eficiência ou não é um negócio muito complicado. Felizmente os triazóis são um pouco menos sensíveis que carboxamidas e estriburilinas para selecionar populações novas e eu deixo um pedaço dessa pergunta para a Cláudia Godói e para o Rafael Soares da Embrapa para me ajudarem a responder, já que estão conosco aí, para passar uma previsão aí. Mas assim, dependendo do número de aplicações por ciclo que a gente fizer, dependendo da forma como a gente expuser o Proto-Conasol, dependendo se a gente usar multissítio ou não, vai ser o tempo que esses produtos vão estar com alta eficiência para a gente, tá? Então isso é uma responsabilidade da indústria que, seguindo essa pergunta que vocês fizeram, Juliano, eu acho que deveria se preocupar mais, eu acho que as empresas deveriam se unir mais para falar sobre o tema, eu acho que o produtor tem que se envolver mais com isso, eu acho que nós profissionais temos que ter mais critério, saber realmente o que fazer com essas ferramentas, porque isso impacta todo mundo, tá? Então, é uma preocupação séria, sim. Se eu fosse chutar aqui, eu chutaria alguns anos, sim, e não muitos, tá? Porque se a gente se basear pelo histórico do que nós já vimos, né? O triazol, a estribulina, a carboxamida, a mancha-alvo, a cercóspora, né? Nós não dissemos até agora, mas tem um problema sério de resistência, por isso que ela está tão presente, então, seguindo esta lógica, em alguns anos não deveremos ter proticonazol no controle mancha-alvo, tá?